Ok, vestibulando, estou aqui de volta com vocês, eu, o professor Luiz Carlos, né, nesses aulões que a gente realiza há décadas aí, sempre aqui ao seu lado, ok, aqui na TV União. Nós vamos fazer exercícios, como estamos fazendo na aula de hoje, da parte de energia, né, então vamos dar continuidade, nós estamos aí nos momentos finais da nossa aula, tá certo, e vamos fazer mais uma questãozinha na parte de energia cinética, energia potencial, conservação de energia, energia elástica, ok? Na telinha, por favor aí. Um corpo é lançado, perdão, verticalmente para cima, num local onde a aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. Devido ao atrito com o ar, o corpo dissipa, durante a subida, 25% de sua energia cinética inicial na forma de calor. Nestas condições, pode-se afirmar que, se a altura máxima por ele atingida é de 15 centímetros, então a velocidade de lançamento será. Ora, vamos novamente para a questão, um corpo é lançado verticalmente para cima, num local onde G é 10 metros por segundo ao quadrado. Devido ao atrito com o ar, então observe aí, ó, que ele está levando em consideração o atrito com o ar. O corpo dissipa, durante a subida, 25% de sua energia cinética inicial na forma de calor, então o atrito gera o calor, perde-se, está certo? Divido ao atrito aí, perde-se essa energia em forma de calor. Vai para cá, para cá, para cá, vou expulso. Ora, geralmente em sala a gente faz o princípio da conservação da energia mecânica. A energia mecânica antes é igual à energia mecânica depois. A energia mecânica é a energia cinética, mas é potencial. Então a cinética, mas é potencial antes, é igual a cinética, mas é potencial depois. Só que aí eu não vou poder utilizar esse princípio direto, porque o sistema não está isolado. Nós, vocês viram aí que o ar está influenciando. Se existe o ar, vai ter atrito e a energia vai se perdendo devido ao ar. Você vai num carro a 80 km por hora e coloca a mão para fora, você vai sentir o efeito do ar. Então o ar, ele influencia. Então eu tenho que levar em consideração essa energia dissipada. Então se eu lancei um corpo com uma certa velocidade, como ele estava no solo, ele não tem energia potencial, porque a energia potencial depende da altura, ele não tem altura, então só tem energia cinética, porque a energia cinética depende da velocidade. Quando ele vai subindo e para lá em cima, toda a energia cinética foi transformada em energia potencial. Depois ele volta e toda a energia potencial transforma-se de novo em cinética. Então era só fazer energia mecânica embaixo igual a energia mecânica em cima, ou seja, energia cinética embaixo igual a energia potencial em cima. Só que, neste caso, neste caso, eu tenho que considerar que parte dessa energia cinética foi transformada em atrito, porque ele considerou o ar. Então o que é que eu tenho que fazer? Olha aí na expressão como ficou. Pela conservação da energia, não da energia mecânica, porque a energia mecânica não se conserva. Isso é muito importante para a discursiva, pela conservação da energia. Que energia? A energia cinética, que foi a energia que você lançou o objeto do chão, e ele vai subir até uma altura, então ele vai ter energia potencial, mas também vai ter a energia dissipada. Então parte dessa energia cinética foi dissipada. Então a energia cinética inicial vai ser transformada em potencial e vai ser dissipada no meio do caminho. Então tem que botar que a energia cinética vai ser igual a energia potencial, mas a energia dissipada. Nos outros problemas a gente não usou a energia dissipada, a gente não usou isso aqui. Era só a energia cinética igual a energia potencial. Não tinha energia dissipada, que eu estou riscando aqui. Mas nesse problema, ele considerou o ar. Se ele considerou o ar, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que considerar a energia dissipada. Então a energia cinética vai ser energia potencial, porque você lançou com a certa velocidade, então você tem energia cinética, ele vai atingir uma certa altura, então nesse caso aqui, e vai parar, a velocidade é zero, lá em cima você não tem mais energia cinética, só tem a potencial, porque tem uma certa altura. Está certo? Agora, vai perder a energia no caminho, então parte dessa energia cinética vai ser dissipada. Aí ele disse o quê? Deixa eu apagar aí, o que risquei. Ele disse que a energia dissipada foi 25% da cinética, então a cinética é MV2 sobre 2, então a dissipada vai ser 25% de MV2 sobre 2, porque ele disse que a energia dissipada, perdão, ele disse que a energia dissipada foi 25%, 25%, então se a energia dissipada foi 25%, então vai ser 25%, eu já disse isso, é 25%, é 0,25 de MV2 sobre 2, e a energia potencial, a fórmula é MGH, então M, estava mais 0,25, vai menos 0,25, 1, MV2 sobre 2 menos 0,25 dá 0,75, MV2 sobre 2, depois cortei aqui o M, aí multipliquei o 2, passou para lá, G é 10, a altura é 0,15, aí eu encontro a velocidade que ele foi lançado. Ok? Vai para cá, para cá, para cá, vai estimulando. Teve dúvida nesse problema? Pergunta ao seu professor, ao seu grupo de estudo, a um vizinho, alguém da família para tirar essa dúvida, essa aula está sendo ao vivo hoje, mas daqui a alguns dias ela vai estar aí no nosso blog, vai aparecer aí no nosso blog, mas tem aula, se você acessar aí no meu blog, você vai achar a aula de energia cinética com outras questões, que você já pode assistir, ou com as questões resolvidas do Enem, está certo? Tem várias aulas lá, muitos alunos usam como aula particular, está no primeiro ano, está no segundo ano do ensino médio, e procura lá, nossas aulas assistem, para fazer uma prova, as questões do Enem resolvidas, mais na frente nós vamos resolver também o Enem aí, ok? Está sendo realizado, vamos resolver também o deste ano. Beleza, vestibulando? Então, vamos aí para a telinha, para a nossa próxima questão, também aí de energia, observe. Um carrinho de montanha russa, de massa de 200 quilos, passa por um ponto do trilho, que está a uma altura de 20 metros do solo, com velocidade de 10 metros por segundo. O trabalho realizado pela força resultante, que faz o carrinho parar, ao atingir o nível do solo, enjolo e tem módulo de. Então, vamos novamente, para a questão, fazer a leitura, como você deve fazer, tanto no Enem, como no vestibular. Você tem que ter paciência, ler, depois volta para fazer a leitura, e marca alguns itens, ok? Então, vamos voltar. Um carrinho de montanha russa, de massa 200 quilograma, passa por um ponto do trilho, que está a uma altura de 20 metros do solo, com velocidade de 10 metros por segundo. O trabalho realizado pela força resultante, que faz o carrinho parar, ao atingir o nível do solo, enjolo e tem módulo de. Aí eu fiz aqui para vocês, mas antes disso, vestibulando, vamos ver a questão. Ele disse que era uma montanha russa, e quando passou a uma altura de 20 metros, o carrinho passou com uma velocidade tal. Aí ele quer saber, até chegar aqui no solo, para parar esse carrinho, qual vai ser o trabalho que a força tem que fazer para parar esse carrinho. Lógico que vai ter que frear ele, senão ele vai embora. Então, a 20 metros, está aqui, vou reler a questão, um carrinho de montanha russa, de 200 quilograma, passa por um ponto do trilho, que está a 20 metros, com a velocidade de 10. Então, aqui, a 20 metros de altura, ele passou com a velocidade, de 10 metros por segundo. Aí ele quer saber, qual vai ser, o valor da energia, ou do trabalho, para parar esse carrinho. Então, nós sabemos que vamos ter que gastar energia, para parar esse carrinho, senão ele vai embora. Ora, um carro de montanha russa, 200 quilograma, pesadozinho, a 20 metros de altura, passa com a velocidade de 10 metros por segundo, para ele chegar no solo e parar, eu tenho que frear ele. Eu quero saber qual é a energia que eu tenho que frear. Ora, se ele tem altura, ele vai ter energia potencial. Se ele tem velocidade, ele vai ter energia cinética. Então, o trabalho, o trabalho é energia, é variação de energia. Para realizar um trabalho, você tem que gastar energia, variar a sua energia. Um pouco da sua energia antes, você tem que gastar. Então, essa energia que eu tenho que gastar, exatamente, é a energia para segurar. A velocidade, essa altura que ele vem, que ele também vem, com energia potencial, vai ser a soma dessas duas energias. Ok? Então, vestibulando, o que eu botei aqui, a energia, primeiro eu calculei a energia potencial do carrinho, que é MGH, o carrinho é 200 quilograma, a G é 10, a altura é 20, dá 40 mil joules. Depois, eu calculei a energia cinética, porque ele passou com a velocidade de 10. A energia cinética é MV2 sobre 2, é a fórmula. A massa é 200 quilograma, a velocidade é 10 ao quadrado sobre 2, e depois calculei a energia cinética. Então, esse carrinho, como eu disse, a 20 metros, ele vai ter energia potencial, e como ele passou com a certa velocidade, ele vai ter energia cinética. Para eu parar esse carrinho, eu tenho que parar essa energia, ou seja, a soma dessas duas energias. Então, eu achei a cinética, achei a potencial MGH, a massa do carrinho é 200 quilograma, a G é 10, a altura lá, ele está a 20 metros, e está a 10 metros por segundo, então, ele tem energia cinética. Calculei as duas energias, uma deu 40, outra deu 10, somando as duas, dá 50 mil joules, que é a unidade de energia. Então, a energia que eu vou ter que utilizar para parar esse carrinho na montanha russa, é exatamente a quantidade de energia que ele possui, 50 mil joules, está certo? Então, o trabalho que eu tenho que gastar, trabalho, é variação de energia, a variação de energia é 50 mil joules. Por quê? Porque ele está a uma altura de 20 metros, então, ele tem energia potencial, e ele vem com a velocidade de 10 metros por segundo, então, ele tem que ter energia cinética. Então, calculei a energia potencial, calculei a energia cinética, se eu quero parar esse carrinho na montanha russa, eu tenho que ter exatamente, realizar um trabalho para segurar essas energias, ou seja, a cinética, mas a potencial. Está aqui, a cinética, MV2 sobre 2, a cinética, mais a potencial, eu calculo, a 20 metros de altura, eu calculo a potencial, que a potencial depende da altura, e a 10 metros por segundo, eu calculo a cinética, porque a cinética depende da velocidade dele. Somo 40 mil, mais 10 mil, encontro as duas, que vai dar 50 mil joules. Ok, vestibulando? Para cá, para cá, para cá, beleza, vestibulando? Nós vamos, é, lembrar vocês, que há sempre essa conservação, há sempre essa mudança, de energia cinética em energia potencial, de energia cinética em energia potencial. Nós vamos rever o videozinho, chegou aqui para o Twitter, o pessoal chegou um pouco tarde, ou não pegou todo o vídeo, só para lembrar aí, o videozinho, da, na geração de energia elétrica, quando a água cai, né, aí, está a uma certa altura, ela cai, quando ela cai, aquela energia potencial dela, vai se transformando em energia cinética, ela passa, e mexe na turbina, se transforma em energia mecânica, e essa turbina, tem um fio lá, ou imã, quando eu tenho um fio, imã em movimento, gera energia elétrica, então, na hidroelétrica, eu tenho energia mecânica, altura da água na barragem, essa altura, ela cai, como um tijolo que cai, realiza trabalho, por isso tem que ter altura, então, essa, existe a energia potencial da água, que realiza o trabalho, é transformada em cinética, porque a água vem em movimento, é transformada em energia mecânica, que move a hélice, e aí aparece a energia elétrica, quatro energias, quatro transformações de energia, na usina hidroelétrica, potencial a água na barragem, mais cinética a água descendo, mais mecânica a hélice em movimento, mais energia elétrica, tá certo? Vamos ver aí o videozinho, rapidinho aí, a pedidos aí pelo Twitter aqui, os vestibulandos participando aqui, interagindo com a gente, tanto aqui de Natal, como do interior do estado, que a TV União também pega aberto aí, é canal aberto para o interior do estado, manda até um abraço aí, para o pessoal lá de Apodi, minha terra natal, minha irmã, doutora Solange, um abraço aí a todos aí de Apodi, e também todo o interior, que o pessoal sempre acompanha aqui, sempre manda aqui mensagem, um dia a gente vai parar só para mandar essas mensagens, mas porque é tanta aula, que fica aqui difícil, ok? Mas eu agradeço, e sempre respondo pelo meu Face, né? Luiz Carlos Noronha, Luiz com S, vai lá no meu Face, e também aqui no Twitter. Passa aí o videozinho, por favor. Estiça a eletricidade, na sua casa, no comércio, e na indústria, quase nada funciona sem energia elétrica, e a maior parte da energia produzida no Brasil, vem de hidrelétricas. Através do aproveitamento do potencial hidráulico de um rio, essas usinas conseguem gerar energia estável, sem emitir poluentes durante o processo. Mas não dá para construir uma hidrelétrica em qualquer rio. Antes, é preciso realizar estudos e encontrar rios que possuam elevado volume de água, e que apresentem desníveis em seu curso. Outra grande preocupação é com o meio ambiente. Como será necessária a construção de uma barragem que represe a água do rio para que a hidrelétrica funcione? É preciso antes avaliar o impacto na fauna e na flora. Nunca se constrói uma usina hidrelétrica sem as licenças expedidas pelos órgãos ambientais. Só com todas as licenças em mãos, pode-se construir a usina. Na hidrelétrica, o processo de geração de energia começa pela barragem. É da barragem que sai a água que é direcionada a grandes aquedutos, onde estão instaladas turbinas. A força da água movimenta essas turbinas, que transformam a energia potencial em energia mecânica. Essa energia mecânica é captada por um gerador, que a transforma em energia elétrica. Como os maiores centros consumidores de eletricidade estão geralmente a grandes distâncias dos rios com potencial de abrigar uma usina, é preciso contar com uma grande rede de linhas de transmissão em alta tensão. Elas são responsáveis pelo transporte da energia gerada na usina até a rede de distribuição. A energia elétrica, que chega geralmente em alta tensão, é transformada e distribuída de acordo com o seu uso. Mede a tensão para grandes indústrias e baixa a tensão para pequenas indústrias, para o comércio e para a sua casa. A hidrelétrica é a principal fonte de energia que movimenta o Brasil. E aí, Vestulano? Então, passamos esse videozinho aí para lembrar para vocês e também tem algumas perguntas aqui com relação a essa parte também aqui no Twitter, com relação a usinas nucleares, está certo? Olha, a geração de energia elétrica é basicamente essa que está aí na hidrelétrica. O que é que muda? Vocês viram que na hidrelétrica é a força da água que passa e movimenta aquela hélice. Na usina, na termoelétrica, por exemplo, quem mexe aquela hélice é a água. A água fica lá, vamos supor assim, no reservatório. Aí, o gás na termoelétrica, você queima o gás, antes era madeira queimando. Esse gás aquece essa água e essa água sai um vapor, passa para o estado gasoso. Então, esse vapor que sai, é ele que mexe aquela hélice. Então, na barragem, é a força da água que cai, que passa e gera aquela hélice que vocês viram lá. No caso da termoelétrica, que existe aqui em Açú, também no Brasil utiliza também a termoelétrica, é a água que é aquecida, está certo? Usa o gás para queimar, para aquecer a água. E essa água aquecida sai pelo vapor e o vapor é quem faz, a força do vapor é quem faz a hélice girar, em vez de ser a queda da água. Agora, lógico, se está queimando o gás, o gás, né, ele é um hidrocarboneto, tem carbono e hidrogênio. Se ele queima com O2, ele forma CO2 e água, tá? Olha aí na telinha, bem rápido, ó. Eu tenho... Olha aí, Júnior, por exemplo, se você queima o metano, se você queima o butano, né, aquele gás de cozinha, que é C4, H10, por exemplo. Então, se você queima com O2, se você queima o gás, o gás natural no carro, se você queima, se tem carbono e hidrogênio, com o ar, com o oxigênio do ar, vai formar o CO2 e vapor da água. Então, se forma o CO2, polui, tá certo? Então, a termoelétrica, ela polui porque o gás está sendo queimado, a madeira está sendo queimada. Olha pra cá, pra cá, pra cá. Se for uma nuclear, a nuclear é do mesmo jeito da termoelétrica. Só que, em vez de ser o gás que está sendo queimado, para aquecer a água, para a água em forma de vapor e girar, aquela F que vocês viram aí no vídeo, em vez de ser o gás que está aquecendo a água, vai ser a transformação da matéria em energia. É aquela fórmula de Einstein, né? Deixa eu só apagar aqui na telinha. Na nuclear, lembra aquela fórmula, olha aí, olha aí na telinha, por favor. Eu vou ter que a variação de energia é igual à variação de massa Vc². Então, a energia na nuclear, para aquecer a água, vem exatamente da massa que sumiu. Que massa? Olha pra cá, pra cá, pra cá. Você pega um lápis. Acho que tem disso, se você pegasse o lápis e torasse, tá? Quando você torou essa matéria, a massa antes, era maior do que a massa dos dois pedaços. Como, Luiz Carlos, e o princípio de conservação da massa, ele lavouzinho, tá errado. A massa não se conserva. O que se conserva é a massa e a energia. Então, a gente vai ter uma aula, tem aí aula no nosso blog aí, tem aula já sobre isso, vocês podem acessar, mas nós vamos ter aqui também, até o vestibular. Tá aí o nosso blogzinho. Mas o que é que acontece? E aquela massa, se a massa antes era maior do que quando quebrou o urânio, não é? Eu tô usando aqui efeito de gato. Se você quebrou o urânio, a massa do urânio inteira era maior do que a massa dos dois pedaços de urânio, depois se transformou em dois elementos diferentes. Por isso que esses elementos são radioativos. E o perigo é esse lixo, o lixo atômico, porque são esses dois pedaços do urânio que transformam em dois elementos radioativos, tem que guardar em algum lugar. Mas, de onde é que vem a energia para aquecer a água? A energia vem exatamente porque essa massa que sumiu. Então, o urânio antes era maior do que o urânio quebrado. Então, essa massa que sumiu, exatamente, essa massa que sumiu é que é transformada em energia. E essa energia aquece a água, a água se transforma em vapor e gira pela hélice. Então, nós vimos aí no vídeo da termoelétrica, mas todas as outras são baseadas nisso. O que muda é a fonte de energia. Ok, meu senhor? Então, nós vamos encerrar a nossa aula por aqui. Ok? Eu agradeço aí a sua companhia mais uma vez, né? Lembrando que está aí nosso blog, nosso Twitter, acessa aí nossas aulas. Eu agradeço ao mais de 1 milhão e 250 mil acessos às nossas aulas. A gente agradece, eu e todos os professores que me ajudam aqui pela confiança e realmente mostrando que o nosso serviço está sendo útil aqui para a educação. Ok? Então, eu que fui aluno de escola pública, eu sei a importância. Às vezes, a gente não tinha uma aula toda, o conteúdo, de física, de química, de outras matérias. Então, vocês têm aí acesso ao nosso blog. Toda a disciplina, português, biologia, história, inglês, dá um acesso aí, você que ainda não conhece, né? E quem já está aí conhecendo, passa para outro, fica aí assistindo que nós temos essa aula para vocês, Nascimento Lando. Então, até a próxima semana e fiquem com Deus!